A vítima foi levada e sepultada em Rio Verde, cidade onde morava e era bastante conhecida. Nas redes sociais, como qualquer jovem de 25 anos, gostava de mostrar a rotina de lazer e trabalho. Larissa Araújo foi vítima de um crime macabro. Imagens do circuito de segurança mostram um carro vermelho capotando na BR-060. Repare que algo é arremessado para fora do veículo. Na sequência, testemunhas flagraram um homem fugindo, correndo do local. O que aconteceu? Como capotou? Ao chegar perto, as testemunhas viram que tinha um corpo embrulhado no lençol. A vítima era Larissa. O homem que fugiu do local foi preso logo depois pela polícia. Jefferson Erivaldo da Silva Nascimento, também de 25 anos, é do Rio Grande do Norte. Tem várias passagens pela polícia por crimes como furto e roubo e tinha chegado há cerca de um mês na cidade. Para a polícia, o suspeito disse que tinha recebido R$ 100 de um outro homem apenas para esconder o corpo da vítima. Versão que foi logo desmentida à medida que os investigadores analisaram os rastros e as provas que ele deixou pelo caminho. O que ele mostrou para a polícia civil é que ele sempre busca criar um álibi conforme que já está provado. A princípio, quando ele estava no carro com o corpo da vítima, ele negou que tivesse matado a vítima e que foi contratada apenas para ocultar o cadáver. Enfim, sempre que foram apresentadas provas das quais ele não tivesse como negar o envolvimento dele, ele ia mudando o seu discurso até confessar o crime, dar detalhes de como enforcou a vítima. Ele estrangulou ela, disse que estrangulou ela com um lençol, admitiu inclusive que a estuprou e que depois disso levou os objetos da casa. Imagens de câmeras da cidade mostram que Jefferson se envolveu em outros acidentes antes de capotar o carro. O veículo roubado pertencia a Larissa, assim como objetos eletrônicos que foram encontrados dentro dele. Antes de ser assassinada, a jovem postou essa foto de madrugada, indicando que estaria em casa e acordada. O autor agiu sozinho, agiu sozinho, ingressando na casa da vítima de forma furtiva, pulando o seu muro frontal e posteriormente entrando na residência, já que a porta estava aberta. Ele entrou lá a princípio para realizar um furto, ao se deparar com a presença da vítima, optou por roubá-la e esse roubo progrediu para um latrocínio. Um ex-namorado da vítima chegou a ser ouvido pela polícia, mas a participação dele foi descartada. Todas as informações que foram dadas pelo autor, aquele condutor do veículo, elas foram apuradas. Foram produzidas diversas diligências em torno dessas informações, análise de filmagens, análise dos telefones celulares da vítima e desse segundo suspeito, exames periciais e tudo isso, tudo isso após muita análise, após um trabalho exaustivo dos investigadores da divisão de homicídios, demonstrou que de fato esse indivíduo não tinha envolvimento nenhum. Jefferson vai ser indiciado por estupro e latrocínio. A família de Larissa não quis gravar entrevista. Ela tinha se formado no início do ano e foi a oradora da turma. Juro honrar o nome da fisioterapia com amor, respeito e dignidade, empregando os meios para fazê-la conhecida e valorizada.